E se você está recebendo ou está no aguardo da primeira parcela do auxílio emergencial, fique atento. O governo federal e a Caixa divulgaram o novo calendário de pagamentos. Confira na reportagem. As novas parcelas serão creditadas a partir desta quarta-feira. Porém, é bom ficar atento porque o novo calendário de pagamentos passa a ser organizado em ciclos de crédito em conta poupança social digital e saque em espécie. Com isso, os beneficiários continuam recebendo a parcela que tem direito no período de acordo com o mês de nascimento. Já nesta quarta-feira, a previsão é de que 3,8 milhões de brasileiros nascidos em janeiro recebam o crédito na poupança social digital. Os demais terão os valores creditados sucessivamente por mês de aniversário, sempre às quartas e sextas-feiras. Já o calendário de saques em dinheiro começa no sábado, dia 25 de julho, também sendo liberado por mês de aniversário. São quatro ciclos de pagamento daqui para o final do ano. E aí não importa se ele vai receber a quarta parcela, a terceira parcela, se ele nasceu em janeiro, ele começa a receber amanhã e depois no mês de agosto, quando começar o segundo ciclo, ele recebe a outra parcela que ele tiver direito e assim por diante. É importante frisar que todos os beneficiários estão inclusos nessa mudança. Desde aqueles que iniciaram os recebimentos em abril, como os mais de 720 mil que ainda devem receber a primeira parcela. Os ciclos de crédito em conta e saques em dinheiro seguem até o mês de dezembro. Até lá serão pagos ao todo cinco parcelas. Com o valor creditado na poupança social digital, beneficiários podem utilizar para fazer compras e pagar as contas. Ela é movimentada apenas no aplicativo Caixa Tempo. Ali a pessoa pode fazer pagamentos de contas, pagamentos de concessionárias, como água, luz, gás. E também utilizar o cartão de débito virtual, são mais de um milhão de lojas na internet, que ele pode utilizar o cartão de débito virtual. E ainda pagamento com o QR Code, QR Code nas maquininhas, nos supermercados, na farmácia, na padaria. Porém, é necessário um pouco de paciência, porque com tantos acessos, é possível ter que aguardar um pouco. Esse é um aplicativo bancário, intuitivo, e que ele já está sendo acessado pela maioria das pessoas que são beneficiárias, tanto do auxílio emergencial, como também do saque emergencial do FGTS. Então, só do saque emergencial do FGTS, são 60 milhões de trabalhadores, nós realizaremos o pagamento neste calendário aqui. Então, o Caixa Tempo, geralmente, nas segundas-feiras, quando a gente começa o calendário de pagamento do saque emergencial do FGTS, que também junta com o pagamento do auxílio emergencial, nós temos ali um quantitativo muito grande de acessos. Pode causar algum problema na velocidade. Mesmo assim, o aplicativo tem sido utilizado pelos beneficiários e já registrou mais de 100 milhões de transações. O calendário completo dos ciclos está disponível no site auxilio.caixa.gov.br. E quem teve o seu auxílio negado ainda tem tempo de fazer a contestação, mas não é mais possível realizar um cadastro novo. A Caixa ainda informou que o calendário de ciclos não altera a rotina de pagamentos para quem recebe o Bolsa Família. Para esses beneficiários, os repasses continuam seguindo a ordem do dígito final do número do NIS, sempre nos 10 últimos dias do mês. Sendo assim, a quarta parcela começou a ser paga nesta segunda e segue até o dia 31 deste mês. A quinta e última parcela dos inscritos no Bolsa Família será paga entre os dias 18 e 31 de agosto. A quinta parcela dos inscritos no Bolsa Família será paga entre os dias 18 e 31 de agosto. A quinta parcela dos inscritos no Bolsa Família será paga entre os dias 18 e 31 de agosto.